Olá pessoal do meu canal, tudo belezinha com vocês? Comigo tá muito bem, muito obrigada! Hoje é dia de vídeo de comprinhas, meu favorito desse canal, brincadeira que eu gosto muito de vlog também, mas comprinha é um negócio que mexe com o nosso coração. E cara, eu fiz uma compra assim de só coisas fitness na Shein, e eu vou mostrar pra vocês que eu fiz tipo um combo fitness, muito massa. Então ó, deixa muito like nesse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, e ativa o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Me segue nas redes sociais, arrobaFurbitNard em todas as redes sociais, beleza? Então agora, bora pro vídeo! Ó, vou começar mostrando pra vocês, comprei mini band, porque agora no meu treino novo, tem lá uma parte que eu preciso da mini band, eu não tinha, e aí eu já fui pesquisar na Shein e tal, e achei um kit bom, que está aqui, vem nesse saquinho, pra começo da história que eu já amei, entendeu? Vem o saquinho pra guardar, então ó, é um saquinho bem simples na real, tipo, é tipo uma TNTzinha. E aí, abre aqui, né, esse negocinho de abrir e fechar assim, facinho, pá, aí que eu escorreguei aqui na cama. Achei bem boa essa bolsinha, uma das coisas que eu gostei desse kit. E aí vem cinco mini bands. Vem no saquinho, elas são de borracha, e cada uma é uma força, digamos assim, né, uma resistência. Essa é a X-Lite, então ela é a primeira bolinha, que é a mais leve. Aí tem essa que completa todas as bolinhas, que é a mais pesada. Por exemplo, essa aqui média, que tá na bolinha três. Ó, vamos abrir. Essa mini band aqui, ó. Tá. Ó. Essa aqui é a média. Cadê? Aqui, ó. Marcando média. Ela é um pouquinho, assim, zentadinha, assim, em alguns pedaços, porque como ela é meio uma borrachona, meio não, é bem, tipo, borracha, aí ela tem essa textura que ela não fica, tipo, totalmente preta. Meio manchado, assim, meu cinza, meu esbranquiçado em algumas partes. Temos mais um pesado aqui, um outro nível de pesado. Tem o X Heavy, esse que é mais pesado ainda, e tem esse que é só o Heavy, que é pesado, esse que é quatro bolinhas. Então, assim vai. São cinco, tá? Vamos tirar aqui todas. Aquele ASMR, tirando todas do saquinho. Então, ó, essa aqui é a mais levinha. Nossa, dá até pra sentir na textura, que ela é bem mais fina. Bem mais fininha. Nossa, ó. Essa é bem leve mesmo. Enquanto a mais pesada, cadê? Vai ficando cada vez mais grossa. Nossa, essa aqui é bem grossa. Interessante. Deixa eu tentar mostrar a finurinha dela pra vocês. Enquanto essa, olha a grossura. Espero que tenha dado pra ver. Super legal, dá pra guardar todas dobradinhas assim, que aí já cabe no saquinho. Juntei, dobro e ponho no meu saquinho de minibands. Ai, como eu tô fitness. 10 de 10. Agora vamos para a próxima coisa, que é o quê? Um lookzinho, né? Que não pode faltar no meu combo fitness. Cadê meu look? Meu look fit. Aqui está... Então, esse lookzinho estava no meu favorito por muito tempo. Chegou o momento que eu comprei ele e eu estou muito feliz, porque ele é branco e cinza. Olha esse top, na moral. Então, as costas dele é aberta, sim. Tem a parte do bojo, que é removível. E ele é assim. Cara, esse tecido da Shein eu gosto muito. Olha, ele é tipo uma meinha, vamos dizer. E eu já vou mostrar no corpo para vocês como é que fica. A calça é assim, cinza e vai fazendo um degradê que chega o branco na perna. E tem esses furinhos, tanto aqui na parte da canela, quanto aqui na lateral da perna. Cara, muito bonita. E atrás ela é aquele modelo tipo empirabumum. Então, ela é assim, ela é aquela valorizada. E eu já vou mostrar no corpo, mas olha que tecido perfeito. Sério, não, não. Sensacional, na moralzinha mesmo. Ó, os detalhes de pertinho. Tá? Então, é assim. Então, vamos ver no corpo. Mas, para completar o look, preciso de um tênis, não é mesmo? Comprei um tênis para malhar. Cara, preciso testar para ver como vai ser a durabilidade. Não, não, não. A gente não sabe essas coisas a noite fudia, né? Tem que ter a experiência de viver com ele um pouco para poder falar. Mas, eu já tive a experiência de comprar outros tênis da Shein. Mas, eu nunca comprei um tênis fitness, tipo, para malhar. Só outros tênis. E os outros, eu tenho uma experiência muito boa com todos. Nenhum destrubcional, eu já tenho muito tempo. E eles estão muito bons, assim. Valeu super a pena. Então, eu espero que continue valendo a pena com esse daqui. Então, o tênis veio nessa caixinha. Bonitinho. E aqui está ele. Eu peguei no... Ah, inclusive o conjunto. Deixa eu ver que tamanho que foi. Vou confirmar aqui que eu esqueci de falar. Tamanho P. Eu vou provar junto, daí. O conjunto e o tênis. Eu peguei no tamanho 40. Eu uso 36, 37. Olha como vem bem embaladinho. Cada pé num saquinho. Pan. Ai, ele é muito lindo. Sério? Muito bom gosto. Falar sério. Olha, dentro veio esse break nightzinho, né? Para não amassar. O tênis. E olha este tênis. Olha isso. Como ele é lindo. Ele é muito lindo. A sala branquinha. O cadarço é assim. Então, esse foi o tênis que eu escolhi. Por dentro, ele tem uma palmilha que parece ter que... Tipo, ela tem um fofinho nela. Ele é mais para branco aqui embaixo e um pouco off-white na parte de cima. E aí, tem esses detalhes em pretinho. Cara, eu amei ele. Tipo, a qualidade parece ser muito boa. Eu só não digo 100% porque eu não testei. Não estou com ele, tipo, há uns 3 meses, pelo menos, para ver. Mas, ele parece ser muito, muito bom mesmo. E não deixa a desejar, de acordo com os outros que eu já tive. Em relação ao tamanho, já provei ele, né? Já para trazer para vocês tudo bem certinho. E eu achei que ele ficou um pouquinho grande. Então, talvez eu deveria ter pego o 39. Então, se você calça os 36, 37. Talvez o 39 fique melhor. Eu pensei em trocar, só que aí, o que eu fiz? Eu pensei em colocar uma palmilha dentro. Porque ele não ficou muito grande de tamanho. Ele fica sobrandinho um pouco em cima também. E o pé é mais magrinho. Aí, eu tenho uma palmilha que eu comprei da Shein. Inclusive, eu tinha comprado para o Duan. Foi essa palmilha aqui. Eu até mostrei em um vídeo aqui para vocês. Eu comprei ela no tamanho 40. Achando que seria para o Duan. Só que, depois que eu me toquei que o 40 de lá não é o 40 daqui. E aí, acabou que eu falei. Cara, é o tamanho do meu tênis que eu comprei 40. Então, eu vou colocar. E aí, eu coloquei dentro. Deu certinho. Olha como que é essa palmilha. Quem não viu no outro vídeo. Ela é toda... Parece bem confortável, assim. E aí, eu coloquei ela aqui. Deu bem certinho. Só que fica preto dentro, né? Mas eu acho que é até bom. Porque como é onde a gente põe o pé. Protege o branquinho. E aí, ó. Ficou assim dentro. E aí, serviu bem melhor no meu pé. Ficou mais confortável. Eu gostei muito de pôr a palmilha. E eu não vou trocar mais. Porque assim ficou muito bom o meu pé. Então, eu não vou ter rolê de trocar. Porque a palmilha já resolveu. Então, eu fiquei muito feliz. Agora, eu vou provar. Mostrar pra vocês como ficar no pé. Junto com o look. Meu look completo. Olha, gente. Lookinho. Tênis. E mini band. E tá faltando mais coisa, né? Tem mais coisa aí pra mostrar. Mas, ó. Vamos ver o look. Como é que fica. Coloquei aqui o look. Olha como é que ele fica no corpo. Eu achei que vestiu super bem. A calça também. E o tênis. Deixa eu mostrar as costas. Desse top. Que absurdo. Olha só. E essa parte da calça, né? Que ela empina o bumbum. Também achei que vestiu super bem. Ficou o tamanho perfeito. Não tem erro. E aqui, ó. O cos, ele é bem alto, ó. Meu umbigo tá aqui. Dá pra subir mais, se quiser. Ou também dá pra dobrar. Né? Caso queira deixar o cos um pouco mais baixo. Não tão alto assim. Porque ele vem bem alto mesmo, né? Mas é assim que ficou no corpo. Eu realmente amei. Já quero mais looks. Assim, de calça e top. Lada, xin. Perfeito. E agora aqui o tênis, ó. Como é que ele ficou. Muito lindo. Certinho no meu pé. Depois que eu coloquei a palmilha. E fica assim. Tum, 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 tum. Ó os detalhes assim no pé. Mas é mais pra ter uma ideia como fica quando veste ele, né? E fica assim. Agora eu vou mostrar pra vocês minha garrafa d'água Mega Power Ultra Revolucionária e Tecnológica. Cara, já está até com água dentro. Confesso que já estou usando pra meta da água. Ela é perfeita essa garrafa de água. Eu estou... Tipo assim, tudo que eu comprei dessa vez foi muito 10 de 10. De verdade. Tipo assim, não errei em nada. Só por causa da borracha da mini band, que ela é um pouco esbranquiçada, assim. Mas eu acho que é do material mesmo. Cara, nada deixou de desejar. Então a garrafa, ela tem essa alcinha pra você segurar, né? E ela é de um litro. Mas ela põe pra você uma meta de dois litros, né? Então você toma das oito à uma da tarde. Oito da manhã, uma da tarde. Depois enche de novo. E toma das duas às sete da noite. Então você toma duas vezes e fecha a meta de dois litros de água. Que é a meta que eu coloco pra mim. Ela é desse material, assim, em plástico mesmo. Plastiquinho. E olha esse bico. Muito revolucionário, ó. Olha só. Ele tem essa coisinha aqui que trava. Quando tá assim, tá assim. Aí eu aperto que nada acontece. Eu abaixo essa minha travinha. E faço assim, ó. Aperto aqui. Ala! E aí é só... Tomar aguinha. Cara, eu amei muito essa garrafa. Sério. E aí pra fechar, só... E tá de boa. Se quiser travar, põe aqui. E já segura por aqui. O que eu diria só sobre ela? Essa parte aqui de cima, ela é tipo um acrílico. Essa parte aqui. Ela vem um pouquinho riscadinha. Não sei se vai dar pra ver. Mas, né? Um pouquinho do material. Nada demais. Coisa que no teu uso já ia acontecer mesmo. Por conta de ser acrílico, eu acho. Uns risquinhos bem imperceptíveis. E quando você tá tomando, como fica, tipo, água ali meio no bico. A hora que você fecha e vai abrir de novo, ele espirra umas gotas de água pra cima. Então, esse é o lado negativo da garrafa. Se for dizer um, né? Então, isso eu achei meio engraçado. Cara, não sei se dá pra ver. Depois que eu abro, eu empurro mais um pouquinho aqui pra... Pra não ficar na minha cara enquanto eu tomo. Mas eu amei, cara. Essa garrafa é muito boa mesmo, assim. Eu amei. Aqui atrás ela tem as medidas, né? Além disso que eu mostrei aqui. E veio também uns adesivinhos. Cadê os adesivos? Aqui, achei. Vieram alguns adesivos pra você colar na garrafa. Só que eu achei meio jacuzinho. Tipo, um fintio. Eu não vou colar isso aqui na minha garrafa. Eu vou colar, sei lá, no meu planner ou lá pra minha sobrinha. Mas se for do teu gosto, se você achar legal, você pode enfeitar a garrafa com os adesivos. Então, né? Só vocês saberem. Mas eu não vou usar isso pra isso. Gostei dela assim mesmo. E se eu não me engano tem outras cores lá, mas eu vou deixar aí tudo, né? Inclusive, ó, esqueci de falar, mas o link de todas as coisas que eu tô mostrando aqui estarão na descrição, tá? Então esse foi meu combo fitness look completo com tênis, garrafinha e miniband. Cara, que isso. Vocês gostaram? Tudo muito bem indicado, assim. Eu provei tudo. Se vocês gostaram de alguma coisa aqui, podem comprar, tipo, sem medo. Tá ligado? Mesmo que a água espirra um pouquinho, assim, azar. Muito boa essa garrafa. Então, assim, super indico. Gostei muito. Tô muito feliz com essa compra. Vai super me incentivar ainda mais os meus treinos agora. Vou estar usando e já quero, putz, eu quero muito mais look e mais coisas. Nossa. Agora eu não tentei até mais garrafas. Mas, enfim, eu amei muito essa compra. Tipo, muito. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Um beijo. E até o próximo vídeo. Uuuu! Vou mear vim aqui, né? Porque a meta da água não se bate sozinha. Bebam água. E até a próxima.